Bem pessoal, e agora na parte 3 do tutorial eu vou mostrar como adicionar conteúdo digital previamente elaborado. Então é comum que nós professores tenhamos material didático das nossas aulas em formato doc, formato pdf, formato powerpoint. O mais prático para a gente incluir aqui no aplicativo que a gente está criando é o documento material didático digital em formato pdf, porque o formato pdf é um formato universal, ele possui leitor para várias plataformas, windows, linux, ios, macOS e por aí vai. Então eu vou editar a parte de livro eletrônico, só que eu gostaria que ele fosse para a posição 2, então eu clico e arrasto sem soltar o botão do mouse e posso editar a parte de livro eletrônico. E eu posso botar quantas páginas de livro eletrônico eu quiser. Então aqui eu vou botar só uma para questões de facilidade. Eu vou colocar aqui livros eletrônicos como nome. Ok? Bom, então que tipo de conteúdo eu vou colocar? Eu vou colocar aqui no meu leitor de livro eletrônico. Eu vou fazer o upload de um livro eletrônico. Ou algum que esteja na internet e eu possua o link direto para ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro procurar nesse botão aqui. Então, eu tenho aqui o conteúdo, eu vou colocar o conteúdo teoria cinética dos gases, por exemplo. Então, ele vai fazer o upload do arquivo, ok? E eu vou editar... Aliás, o nome não pode ser muito comprido, eu vou deixar apenas tecinética gás. E ele vai fazer o upload do arquivo. E depois, quando o aplicativo for executado, ele vai aparecer lá. Ah, eu tenho que esperar subir o arquivo para poder mudar o nome. Eu vou repetir esse nome aqui. Bom, quero colocar outro livro eletrônico. Então, eu adiciono uma nova pasta. E eu vou adicionar o fenômeno de superfície. Então, eu tenho que aguardar o upload ser feito para que eu possa alterar o nome. Se eu fizer isso antes, vai ficar com esse nome estranho aqui. Vejam que já apareceu ali, mais de uma página dentro dos livros eletrônicos. Então, esse aqui é o fenômenos superfície. Bota só fenômenos sup. E vou colar aqui. O primeiro está com o nome e-reader. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar também teoria cinética dos gases. Pronto, já mudou aqui. E aqui também vou colocar fenômenos de superfície. Para que fique bem identificado. Então, agora eu vou adicionar um terceiro conteúdo, que é o conteúdo de cinética química. Cinética química. Então, eu vou alterar o nome aqui. E vou aguardar que ele faça o upload do meu arquivo PDF. Alternativamente, eu posso fazer uma página para cada categoria de material didático. Então, eu vou ter as aulas, eu vou ter as listas de exercícios e vou ter as soluções de exercícios. Então, eu posso fazer três categorias dessa. Aqui eu coloquei livros eletrônicos. Eu vou alterar. Eu vou colocar aqui, é conteúdo das aulas. Ok? Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Decidi, mudei no meio a minha ideia inicial. Então, aqui tudo é cinética química. Então, eu poderia continuar adicionando o conteúdo. Estou satisfeito. Vou salvar e terminar. E aí, eu vou fazer uma outra coisa. Na verdade, salvar e terminar aqui é complicado. Eu vou voltar à criação do software, criação do aplicativo. E vou adicionar uma nova página. E aqui é uma coisa muito interessante do AppPy. A quantidade de material e de formas de adicionar conteúdo ou aplicativo é muito grande. Tem muita opção. Eu quero a opção livro eletrônico. Ok? Então, vou adicionar outro livro eletrônico. Vou colocar aqui do lado. Do primeiro, né? Mas vejam, eu poderia colocar muito mais coisas. Depois, na terceira vez que eu for fazer isso, eu mostro para vocês. Então, eu vou editar esse segundo livro leitor eletrônico. Esse aqui vai ser as listas de exercícios. Ok? E aqui eu tenho várias para adicionar. Eu vou adicionar apenas a primeira. Tem aqui as listas. Vou colocar a unidade de 1, lista 1. 1, lista 1. Eu vou chamar assim. Vou repetir o nome várias vezes aqui. E eu vou dar uma pausa no vídeo agora, porque eu vou adicionar os outros conteúdos. A maneira de adicionar é igual. Então, isso aí a gente não precisa gastar tempo de vídeo. Eu vou voltar com o resultado dessa segunda etapa pronto. Bom, pessoal. Então, agora eu já adicionei todas as listas de exercício. que estão sob a mesma denominação, lista de exercício. E eu ainda posso adicionar mais um slot. E aqui eu vou mostrar as opções. Tem questionário. Dá para fazer quiz online. Banco de dados. Para colocar recursos para os meus usuários. Dá para fazer enquetes. Dá para colocar pastas de arquivos. Fazer votações. Então, tem bastante opções. E ainda assim, temos todas as opções de mídias sociais que a gente pode inserir. Então, se eu tenho uma página no Facebook. Posso colocar vídeos. Áudios. Tem várias formas de entrar em contato com o criador. Dá para monetizar o aplicativo. Dá para criar feeds para as pessoas seguirem. Então, assim, tem um monte de sugestões possíveis e imagináveis. Eu vou adicionar mais uma pasta do tipo livro eletrônico. Porque eu quero colocar as soluções dos exercícios. Como isso também é repetitivo, eu apenas vou fazer isso. E vou finalizar essa parte do tutorial. porque o procedimento é exatamente o mesmo do que nós fizemos até agora. Então, até o próximo vídeo. E muito obrigado pela atenção. Até agora. E aí E aí